Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é Padawan e galera essa é mais um desafio hoje de Fort Byte nº 62 acessado com o traje Stratos e uma mansão abandonada, olha o vestiário é esse aqui Stratos ó, Stratos beleza? Já botei aqui e vamos lá mostrar pra vocês onde é a mansão abandonada, bem fácil, bem simples, vamos cair lá e vamos lá mais Muito bem, estamos sobrevoando, saímos do lado, putz, saímos do lado errado, a gente tem que tirar pra cabana solitária Cacido, vamos tentar cair lá, vamos tentar cair lá, aí é fogo, jogar uma equipe de playground, esse é o problema É o seguinte, fica aqui na cabana solitária, lá naquela mansão abandonada, lá do outro lado, o Fort Byte nº 62 fica lá Eu vou pegar junto com vocês aqui, deixa eu dar o quadrante logo aqui, o quadrante J5 ou J5 ou J5 ou J5 ou J6 Foi lá no cantão, faltam 1.400 metros, foi bom, eu acho que esse cara aqui no time também botou lá que ele também vai pegar esse coxinho aqui Ele também vai lá pegar o Fort Byte nº 100, na verdade, deve ter gente pra caramba caindo lá pra poder pegar esse Fort Byte, né? Então vamos chegar lá na cara e na coragem, não vamos pegar nada, vamos direto no Fort Byte pra ver se a gente consegue descolar De prima, sem ter que voltar e jogar de novo Já dá pra cair agora, já dá pra mandar com pressão Enquanto isso, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais também E é isso tudo aí, caindo aqui, trazendo todo dia dicas pra vocês de como encontrar esse Fort Byte aí Vamos lá, vamos lá, chegando hein Tem alguém lá, sempre tem alguém Cara, eu acho que ele tá embaixo, tem um baúzinho ali, ninguém pegou porque não cai ninguém aqui Vamos só pegar essa e deixar pra gente pegar... De garantia, vamo lá E você tem que estar usando esse traje, senão você não vai conseguir Eu acho que tá aqui embaixo Aquilo aqui Traje Stratos E aí, show de bola Vamos dar aqui a thumb, olha a thumb Olha a thumb Meia doze, ó Thumbzinho show Pegamos Meia doze, é isso aí Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no canal Até o próximo vídeo, valeu Fui Fui